Acaba de ser divulgado o relatório do Ministério da Defesa e das Forças Armadas a respeito das eleições 2022 no Brasil. São apenas duas páginas do relatório enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos acompanhar o que diz. Nesse momento, Lula segue falando em Brasília, respondendo as perguntas dos repórteres. Nós vamos fazer um resumo da entrevista de Lula ao longo da nossa programação. O relatório das Forças Armadas. A sua Excelência, Sr. Ministro Alexandre de Moraes, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Assunto fiscalização do sistema eletrônico de votação. Senhor Presidente, ponto 1. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, passo a tratar da fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas como entidades fiscalizadoras. Inicialmente, cabe destacar que a atuação das Forças Armadas, em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, tem sido, desde o início, pautada pela legalidade, pelo trabalho técnico altamente especializado e pela colaboração com a Justiça Eleitoral. Neste sentido, ponto 3. Neste sentido, em caminho à apreciação desse Tribunal, o relatório técnico da fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas, anexo que foi elaborado pela equipe de técnicos militares, criada à luz da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23673, barra 2021, e composta por oficiais de carreiras especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia, da informação, engenharia de computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicações, entre outras especialidades. Quatro, assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Cinco, do trabalho realizado, destaco dois pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas códigos binários pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Seis, em consequência, solicito à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares, no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte em seus possíveis efeitos e promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Ponto 7. Por isso, apresento como sugestão a criação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Oito. Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito ainda a essa Corte Superior considerar a urgência na apreciação da presente proposição. Nove. Por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Atenciosamente, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Ministro de Estado da Defesa. Documento assinado eletronicamente pelo Ministro de Estado em 9 de novembro de 2022, às 6 horas e 5 minutos da tarde, 18 horas e 5 minutos, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no parágrafo 3º, artigo 4º do Decreto 10.543, de 13 de novembro de 2020, da Presidência da República. E a autenticidade de documento pode ser conferida no site da defesa.gov.br. Aí está, portanto, o texto completo. São apenas duas páginas com esse relatório e essa indicação dessa solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, sugerindo ao TSE, a sugestão feita pelos técnicos militares, no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus efeitos, e promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. E o Ministério da Defesa apresenta como sugestão a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil. Solicita, portanto, o Ministério, ao TSE, considerando que acaba de ser divulgado o relatório do Ministério da Defesa e das Forças Armadas a respeito das eleições 2022 no Brasil. São apenas duas páginas do relatório enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos acompanhar o que diz. Nesse momento, Lula segue falando em Brasília, respondendo às perguntas dos repórteres. Nós vamos fazer um resumo da entrevista de Lula ao longo da nossa programação. O relatório das Forças Armadas. A sua Excelência, Sr. Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Assunto fiscalização do sistema eletrônico de votação. Sr. Presidente, ponto 1. Ao cumprimentar cordialmente V. Exª, passo a tratar da fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas como entidades fiscalizadoras. Inicialmente, cabe destacar que a atuação das Forças Armadas em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral tem sido, desde o início, pautada pela legalidade, pelo trabalho técnico altamente especializado e pela colaboração com a Justiça Eleitoral. Neste sentido, ponto 3. Neste sentido, em caminho à apreciação desse Tribunal, o relatório técnico da fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas, anexo, que foi elaborado pela equipe de técnicos militares, criada à luz da resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23673-2021 e composta por oficiais de carreiras especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação, engenharia de computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicações, entre outras especialidades. Quatro, assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Cinco, do trabalho realizado, destaco dois pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do Código Fonte e consequente geração dos programas, códigos binários pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Seis, em consequência, solicito à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares, no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do Código Fonte em seus possíveis efeitos e promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Ponto 7. Por isso, apresento como sugestão a criação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Oito, em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito ainda a essa Corte Superior considerar a urgência na apreciação da presente proposição. Nove, por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Atenciosamente, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Ministro de Estado da Defesa. Documento assinado eletronicamente pelo Ministro de Estado em 9 de novembro. Uai, seu app de vídeos curtos.